Toda a nossa vida cristã deve ser mariana, deverá ser iluminada e regida pela devoção a Maria, como a de Cristo. Maria esteve inseparavelmente unida a Ele, desde a encarnação até sua morte na cruz, e nós cristãos devemos ser cópia de Cristo. Se é grande erro permanecer em Maria sem chegar por seu intermédio a Cristo, também é grande erro prescindir daquela que Ele escolheu como auxílio de sua obra de salvação. Nossa Senhora das Lágrimas, enxuga as nossas lágrimas e torna-as meritórias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.